É, gente, neste domingo, dia 25 de dezembro, é o Natal. É a festa em que os cristãos comemoram o nascimento de Jesus. Esperança e tempo de renovação fazem parte aí do espírito natalino. O Natal traz não só para os cristãos, mas também para muita gente um desejo de fechamento e o início de ciclos. E se você quer saber como será a programação de Natal nas paróquias, acompanhe a reportagem do Israel Espíndola. É Natal. Tempo de luzes de Papai Noel, as árvores, presépio, as compras e tão esperada ceia do jantar de Natal. Nesta época, muitas pessoas aproveitam oportunidade para viajar, rever parentes e amigos. Para outros, Natal é ocasião de festa, um motivo para extravasar sentimentos e desejos. Para as crianças, é uma data desejada e esperada com ansiedade para ganhar presentes. Mas o Natal é uma festa religiosa para os cristãos. É comemorado o nascimento de Jesus. O bispo da Diocese de Três Lagoas, Dom Luís Knapp, explica que essa data traz luz e esperança de um novo tempo. Sem dúvida, Natal é isso. É o mistério. De um lado, o mistério humano, que é o mistério da iniquidade. Aquele ser criado no amor, criado para o amor, criado para a comunhão com seu Criador, que acaba tornando-se indiferente ou resistindo a ele. De outro lado, esse mistério do amor de Deus, que apesar de toda a ingratidão, apesar de toda a resistência humana, esse Deus que vem ao encontro, esse Deus que quer morar, esse Deus que quer reestabelecer a comunhão com a sua criatura. Natal. É tempo de nos dar conta disso. Apesar de eu ser tão miserável como sou, tão pecador como sou, tão ingrato como sou, indiferente ao meu Criador, aos meus semelhantes, Deus quer mudar, Deus quer iluminar isso que é treva com a sua presença, com o seu amor e Natal. Então é sempre momento da gente fazer essa revisão de vida. É momento da gente se confrontar com essa realidade. É momento da gente mudar, abrir os nossos corações para que Deus possa acampar em nós as trevas que existem dentro de nós, que essas possam ser dissipadas pela presença de luz que é o nosso Deus que vem no seu Filho Jesus. O dia 25 de dezembro foi estabelecido pela Igreja Católica no ano de 350, através do Papa Júlio I. A verdadeira história do Natal está descrita na Bíblia, no Evangelho de Mateus e de Lucas. De acordo com esses evangelistas, Jesus nasceu em Belém em um estábulo. O verdadeiro significado do Natal é o amor de Deus por nós. Depois de um 2022 polarizado pela política, marcado por guerras e de uma pandemia que insiste ainda a fazer vítimas, o Natal deste ano marca não só o nascimento do menino Jesus, mas como também trazer o equilíbrio na humanidade. Nós, como toda a história humana, somos marcados pelo pecado e pela graça. Sem dúvida, tivemos tantos pecados, tivemos tantos percalços em meio a tudo isso. Mas foi também momento da gente perceber a presença de Deus. Por mais que nós ainda estamos em um tempo bastante conturbado, ainda que as pessoas, eu acredito, que foram muito afetadas internamente, psicologicamente, espiritualmente, socialmente. Mas a gente vê tantos sinais da presença de Deus. A gente vê pessoas se reerguendo, se fortalecendo. Eu creio que o Natal, esse momento de celebrar a alegria da vinda do Senhor, isso vai nos ajudar a restabelecer o equilíbrio novamente, a paz, a harmonia interior e também a harmonia social. Em 2022, 25 de dezembro, é um domingo. Para os cristãos, é o dia da semana destinado ao Senhor. Por isso, as paróquias de Três Lagoas promoveram a programação especial e seguiram com o horário da tradicional missa. Nas paróquias Santo Antônio, Santa Rita de Cássia e Nossa Senhora Aparecida, as missas acontecem. No sábado, dia 24, às 19 horas. No domingo, dia 25, as paróquias Santo Antônio e Santa Rita de Cássia oferecem missas às 7, às 9h30 e 19 horas. Neste dia, apenas a paróquia Nossa Senhora Aparecida oferece missa às 7, às 17h30 e 19 horas. Nós seguiremos a programação normal, uma vez que vai coincidir com o domingo para nós cristãos. O domingo é a celebração pascal semanal. Esses dois polos do mistério cristão, que é o Natal e a Páscoa, tem tudo a ver. Portanto, nossas paróquias vão seguir a programação dos finais de semana normal, com as missas nos mesmos horários. Porém, a celebração solene, então, do nascimento do Senhor, momento da gente celebrar, fazer memória, isso é, atualizar esse mistério na nossa vida. O bispo da Diocese de Três Lagoas, Dom Luís Knapp, relembra que neste Natal possamos sair da correria e voltar o nosso olhar para dentro de nós. Que bom esse momento da gente poder parar a nossa correria, sair um pouco do piloto automático, da gente voltar o nosso olhar sobre nós mesmos, revendo nossas atitudes, mas mais do que isso, voltar aos nossos olhos para um Deus. Um Deus que quer entrar em comunhão conosco, um Deus que vem para nos salvar, vem para nos libertar de todas as trevas, de todas as amarras de pecado. Que possa, de fato, a serenidade, a harmonia desse Deus menino, que vem, dessa forma tão singela, suscitar em nós a alegria, a esperança e o desejo de viver como irmãos, como filhos e filhas, amados e queridos pelo nosso Deus, Criador e Salvador. Muito obrigado e Feliz Natal! Feliz Natal para todos, que o Menino Jesus traga às nossas famílias, à nossa sociedade, muita alegria, muita paz, muita esperança e desejo de vencer aquilo que ainda nos impede. Deus abençoe a todos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!